Na data de hoje, a Polícia Civil de Patrocínio, furtos e golpes do gráfico, em colaboração com a Polícia Civil de Campinas, São Paulo, cumprimos dois mandados de busca, apreensão e um de prisão de atrocidade, operação gigantesca contra o esteromato, furto de carga, recertação, falsificação de documentos, que abrange mais de cinco estados, várias cidades em São Paulo, mais de 21 mandados de busca, mais de 13 mandados de prisão, mais de 100 policiais envolvidos. Então, é uma honra para nós, mais uma vez, fazer parte de operação tão grande e que obtivemos mais uma vez 100% de êxito aqui na cidade. Os policiais de São Paulo estão aqui conosco e eles vão dar mais detalhes da operação. Dando continuidade à segunda fase da operação Inclóis, hoje cumprimos vários mandatos de busca e apreensão e com apoio aqui dos policiais de Minas e Patrocínio, tivemos êxito na apreensão de objetos, valores e um dos nossos alvos no município de Patrocínio, foi preso e agradecemos aqui o apoio dos policiais de Minas e conseguimos, juntamente com eles, terem êxito na operação. Fica aí, nosso agradecimento a todos os policiais, podem contar com o nosso centro.